Oi, olá, olá! Gente, loja Dotes é a loja que trabalha assim com peças de seda, viscolinho, muitas saias lindas, maravilhosas, em linho, com babados, modelos especiais da Três Marias, né? Que chama o que tem três babados como essa daqui. Olha a cor dessa saia, gente. Deixa eu mostrar o contato, faz correio, entregue em ônibus a partir de dez peças. Todas as informações na descrição do vídeo, saias plissadas, saias de linho, em lese. Promoção que depois eu vou mostrar para vocês e eu vou começar mostrando as blusinhas que estão aqui da Sarada. Deixa eu mostrar esse manequim também. Muita variedade em blusinhas, moda boutique, tecidos nobres. Olha, esse short sai em linho. E vamos começar pelas blusinhas. Olha essa de viscolinho. Olha que cor linda. Você vai mostrar para mim? Oi. Já esqueci seu nome, hein? Mara. Ó, a Mara vai tirando o cabide para mostrar para a gente. Essa é um viscolinho, né? É. Olha a blusinha. Ela é forradinha até a parte do peito. Ó, até a parte do peito. Deixa eu ver atrás. Lindas, lindas. Aqui tem blusinhas em qual faixa de preço? De 35, abacate, 38. Olha que linda essa alcinha. Gente, aqui você pode comprar no mínimo quantas peças? Quatro em atacado. Quatro em atacado. Para varejo também. Varejo a partir de uma peça? Aí vai ter um pequeno acréscimo desse valor que a gente vai falar, né? Quer dizer, que a gente vai falar não. Que a gente falou. Mas nessa arada, então, é a partir de 35. A partir de 35 pode chegar a 40. Isso. Aumento 10 reais. Porque 45. Tá. Ai, que linda. Olha que blusinha, gente. Olha que blusinha. Ombro a ombro, golinha. Muito fofas. Então, aqui a partir de 35. E a mais cara é quanto? A mais cara no atacado é 40. 40. De 35 e 40 essas blusinhas, tá? É o preço mesmo, né? Dessas blusinhas lindas, maravilhosas. Só tecido bom. Se for viscose, é aquela viscose com gramatura alta. Que parece uma seda. Pré-lavada, né? Não trabalha com aquela viscose fina. Olha essa de lese. Que linda. Tem outras cores também? Tem. PMG e outras cores. Ah, tá. Gola redonda. E essa aqui a manga é um pouquinho diferente. É com preguinhas. Certo. Cropped. Cropped com botãozinho. Forradinho. Discose, né? Lurex. Lurex. Em pretinha. Tudo PMG. PMG e GG. Deixa eu ver a branquinha. Certo. Tem blusinhas de 35, de 35, de 38, de 40, tá? Essa é um caneladinho. É isso. Certo. Amarela. Tinho. 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 Babadinho. Bem... Mais um pouco na mesa. Rescose, né? Isso, PMG Cida crepe? Isso Nossa, essa vai ter a GG? Não, PMG Parece grande, né? É Essa é biscolhinho? Essa é biscolhinho Biscolhinho, botãozinho Biscolhinho 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 falou e até a gente пока Tchau, tchau. 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 Essas são as mais baratas? 30. Mas ela tem um plissado diferente, né? Essa daqui é um plissado diferente. Não é igual as que tem por aí. Essa daqui chegou agora, plissado diferente. Mas tem um plissado normal também. Certo. E as normal também é 30? 30. Que é essa próxima aí. Olha que cor linda. As minhas são lindas. Tem bastante cor e até que não tem reais. Ai, que linda. Tchau. E aí, quem é? Tchau. 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 Tchau.